Música Algumas vezes, nada é melhor do que conversar com um profissional da área para sabermos mais sobre sua atuação, experiência e os muitos exemplos que só ela pode dar. Exatamente, Isa! Sabendo disso, a nossa repórter Paola Brum foi entrevistar a professora da produção editorial Marília Barcelos e ela nos contou um pouco sobre tudo isso. Olá! No programa de hoje, eu entrevistarei a Marília de Araújo Barcelos. Ela que atualmente é professora do curso de produção editorial na UFSM, mas já atuou em outras áreas da editoração, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Ela tem muito a nos contar sobre a carreira do editor. Bom, professora, conta pra gente como foi a sua trajetória no meio da editoração até chegar a ser professora da UFSM. Ok, tudo bem, Paola? A princípio, a minha trajetória começa em 1989, quando eu saí da produção cultural e me foquei no livro. Esse foco é proveniente de uma experiência no que se chama Organizações Sulina de Representação. No tempo que nem havia shopping ainda em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, acredito eu, e todo o escoamento e a circulação, a difusão de livros, era feita por duas empresas, as Organizações Sulina e a Livraria do Globo. Bom, na Sulina havia uma distribuidora, e essa distribuidora, onde eu estava alocada, recebia livros do Brasil inteiro de editoras como a Record, a Roco, o Contriques, a Atlas. Esse material precisava ser divulgado, então havia um setor de assessoria de imprensa. E aí eu iniciei o contato com escritores, o contato com editores, o contato com livreiros, e a minha curiosidade foi aumentando, de maneira que eu entrei no mestrado e no doutorado em letras, e a partir de então descobri um mundo. Esse mundo é um mundo do impresso e um mundo da pesquisa. Então nós temos o impresso no Brasil, o livro no Brasil, dicionário do livro, pensar com tipos, o negócio do livro, Aldo Manuzio, a construção do livro, o dinheiro e as palavras, uma série de livros que podem inspirar alguém que queira persistir nessa parte de editorial, de edição. Uma pergunta me veio em mente, então. Se nós temos um livro, quem produz esse livro? Como é que esse livro chega no mercado? Como é que ele chega ao leitor? Como é que o leitor escolhe esse livro? É então que uma personagem muito importante para quem quer trabalhar com o livro, traz neste exemplar, A Ordem dos Livros, uma ideia. E essa ideia é a seguinte, de que o original não se faz sozinho. Ele precisa ter alguém que possa produzi-lo, para ele virar uma obra. É então que esta curiosidade me levou para a academia, para eu conhecer melhor esse processo e as etapas da feitura de um impresso, que hoje é ampliado, evidentemente, para o digital. Bom, e qual é o papel do editor no processo de criação desses livros? O papel do editor, então, é transformar um conteúdo em um formato de publicação, seja ele impresso ou digital. Neste caso, para vocês terem um exemplo, Alice, no País das Maravilhas, pode ser publicado em formato pocket, pode ser publicado também em uma capa dura. Então, o editor vai transformar o conteúdo, vai estudar este conteúdo, vai ver o custo desse conteúdo, adequar este conteúdo para o público-alvo, dentro de um custo que a editora terá. Então, para vocês terem uma ideia, aqui nós temos três versões de um mesmo original. Um capa dura, o papel diferente, o outro broxura, que é esse molezinho, a diagramação já faz um diferencial, os selos fazem o diferencial, o tipo de papel mais econômico, a cor do papel, que vai ajudar ou não na leitura. Quanto mais creminho amarelo, melhor é para a leitura. O olho é mais agradável ao olhar. Quanto mais branco, mais choque há entre a tinta e o fundo. Então, ele tem uma leitura mais cansativa. O leitor não vai ficar tanto tempo permanecendo na sua leitura. Então, um dos papéis do editor é adequar o original, o conteúdo, ao seu público-alvo. O outro papel do editor, que não chega a ser outro, é justamente o questionamento. O que é esse questionamento? Nós temos, no final do século passado, e a entrada desse, uma transformação em termos de suportes, em que o impresso vai cedendo espaço para o digital. E é aí que nós temos que trabalhar com todos os formatos e todos os desafios, inclusive da função de editor. Por quê? Essa função, ela tem também sido questionada. Em que sentido? No sentido de, é preciso mesmo ter um editor para publicar? Será que o próprio autor não faz a sua publicação sozinho? Então, eu mesma pergunto e eu mesma respondo. Acredito que o editor é aquele que vai coordenar a publicação, pensando em todas as relações, inclusive aquela que vai fazer circular a publicação, que vai chegar ao leitor. Ao passo que o autor, ele tem a criação, mas dificilmente conseguirá inserir esse material no mercado. Porque ser editor não é simplesmente elaborar uma publicação, é pensar o todo, é pensar a circulação, é pensar a difusão, e é pensar a leitura desse material. E em relação ao digital, nós iniciamos aqui na editora FACUS UFSM com o livro em PDF ainda. E estamos agora abrindo uma linha de e-books com a possibilidade de trabalhar com e-pub e aplicativos. Embora em sala de aula, nós desenvolvemos, por meio do corpo docente e das disciplinas ministradas, produtos já em e-pub. As professoras e os professores do curso de produção editorial, comunicação social, produção editorial, eles têm trabalhado com os alunos no meio digital também. E a tendência é o quê? A tendência é aliar os profissionais. Para que se possa fazer, produzir um livro, nós temos, enquanto editor, que contar com a tecnologia da informação. Então, nós precisamos de profissionais que nos deem um suporte técnico em relação a isso. E a tendência é, cada vez mais, aproximar e aliarmos a outros profissionais que possam contribuir nessa feitura. Muito obrigada, então, professora, pela entrevista. Foi um prazer poder conversar contigo. Obrigada a você. Voltamos agora para o estúdio com a Isabelle. Obrigada, Paola. Muito interessante saber de quem já trabalha na área sobre as suas próprias conclusões sobre a profissão. Bom, e agora temos uma estreia, o quadro chamado Novos Autores, em que entrevistaremos autores de prosas e poesias. Queremos saber como é o processo de criação, o caminho que os autores traçam desde os primeiros rabiscos até poderem autografar seus próprios livros. Ficamos agora com a nossa divertida conversa com o autor Josué Feltrin. Estou aqui com o escritor Josué Feltrin, que, sob o pseudônimo DJ Rolstock, encabeça o projeto Febre de Rato no Facebook. Ele também escreveu vários livros. Os Javalis Não Transpiram, Nos Olhos Negros da Solidão, Coração de Tinta e das Histórias de Clarice. Ele se diz também um escritor beat brasileiro, da literatura maldita do nosso tempo. Ele também é vocalista e letrista da banda Joana Dac. Boa tarde, Josué. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu te agradeço. Vamos começar, então, falando. Eu conheço já o trabalho do Josué e ele praticamente todo dia posta uma coisa nova, tem uma poesia, um conto novo. Como tu publica essa alta publicação? Eu mantenho diariamente pelo menos uma publicação no Febre de Rato para ir mantendo o público falando de diversos assuntos também. E como tu acha que isso pode te ajudar na divulgação dos seus trabalhos? Eu vi que tu também posta nos jornais locais, aqui bastante coisa, né? É, eu incomodo, eu despejo uns 10 contos em cada e-mail de jornal, uma crítica, uma análise sobre o cotidiano, alguma coisa e vou enviando por e-mail para os editoriais. E daí isso acaba divulgando também um pouco do meu trabalho, um pouco do que eu escrevo, um pouco das minhas ideias. E eu vi que tu tá aí com teus livros, que tu mesmo publica e tu imprime e tal. É, eu dei tudo mais um pouco. É, inclusive eu tive um prazer de escrever o prefácio. Foi muito legal. Das histórias da Clarice, foi onde tudo começou. Primeiro. Esse é o coração de tinta, também que é um dos primeiros, e o javalizam transpiro. E tu também disponibiliza eles online, né? Sim, eles estão todos online. Se tu entrar no perfil do Febre de Rato, tem lá o link para a plataforma online e dá para imprimir, dá para fazer download, dá para ler no notebook, ler no que for. O importante é ler. E como, e para os jovens escritores, assim, que dica isso dá de plataformas que eles podem também publicar seus livros em PDF e tudo mais? Bom, primeiro faz um Facebook. Hoje em dia o Facebook facilitou tudo que a gente tem para divulgar, o que a gente tem para falar. O Facebook é uma arma, uma mídia monstruosa. Ela é enorme. Então a gente tem que se fazer valer daquilo. Então eu acabo dando uma dica assim que escreve o que acha que é necessário escrever. E vai indo, publica no Facebook, faz uma página, vai no jornal, vai nas editoras e tenta a sorte. O negócio é incomodar. É, incomoda o máximo possível. É, incomoda. No mau sentido também. Também. E na página do Facebook do Febre do Rato tu também divulga novos autores, né? É. Faz algumas parcerias, assim, com fotógrafos. A gente, a princípio, Febre do Rato é uma história bem insólita, né? Tem aquele filme, o Febre do Rato, que é brasileiro, que é do mesmo cineasta que fez o Amarelo Manga, o Baixo das Bestas. E daí eu peguei, eu saí daquele... do cinema e eu... Puxa vida, que nome legal, mas eu não vou só mudar uma coisa ali, né? Não pode ser do Rato, senão vai ficar igual o filme. Vou botar o D, Rato, né? Daí pelo menos não me processam no futuro. E daí eu peguei e comecei a postar as ideias que eu tinha da minha personagem, da Clarice, que eu me inspirei muito na Rebordosa, sabe? Nos romances de outrora, Don Casmurro, Capitu, sabe? Essas coisas e botei um pouco do que eu já tinha vivido, do que eu fui vendo e acabou que o pessoal teve uma boa receptividade do livro, assim, o pessoal mais de fora, não daqui, né? no começo. E tu acredita que o livro impresso possa um dia acabar, assim? E por isso tu aposta tanto na plataforma digital ou tu ainda é apegado ao papel, assim? Não, é uma coisa bem curiosa. Eu aposto na plataforma digital porque é mais barato, sabe? Porque tu consegue publicar ali o que tu quiser, sem custo algum, né? Eu estou em conversação com duas editoras para a gente lançar um formato tradicional. Isso quer dizer que eu aposto, eu prefiro o livro no formato tradicional, tanto é que, mesmo ele sendo em formato independente, underground, eu prefiro ler assim, segurar, sentir o cheiro, do que a plataforma digital. Acho que a plataforma digital serve mais para tu conhecer o trabalho do autor e se tu te interessar, tu compra, tu pede. Eu já tive casos no Febre de Rato, assim, que eu enviei, que eu enviei materiais para São Paulo, Rio de Janeiro, e teve gente que, não, está enviando de graça, eu vou comprar. Então, fica à disposição, tipo, quanto tu quer pagar pelo trabalho, né? Não que eu esteja fazendo de graça, porque se eu começar a publicar de graça, quem vende vai perder crédito, né? Então, a gente tem que cobrar pelo trabalho, mesmo sendo artístico. E daí, o que eu vejo na plataforma online é mais isso, mais para tu conhecer. Ele fica ali de graça, mas é um início para tu conhecer a literatura, propriamente dita, do autor. E tu acha que as editoras não deviam dar uma maior abertura para os novos autores, já que tem tanta facilidade, assim, meio digital de publicar, né? De se autopublicar, né? Tu acha, ou tu tem, assim, recebido, notado, né? Uma abertura delas? Eu digo que, ei, são poucas editoras. A gente perdeu a LPM Pocket, que era de Porto Alegre, ela já se foi do Rio Grande do Sul. A gente está, ainda, tateando sobre os novos autores, sabe? É pouca gente publicada. E o que é publicado, sabe, é em quantidade mínima ainda, sabe? Então, falta falta muito do de divulgação, eu acho, do leitor. Eu acho que, primeiro, o autor tem que fazer um público fiel. Eu pensei, assim, que eu deveria ter um público fiel meu para depois eu buscar uma editora. E, mesmo assim, eu recebi tanto não que eu perdi o medo de receber um sim, né? Daí, tu vai mandando, tu vai mandando original, original, e, na verdade, não dá lucro nenhum. Tu vai, tu faz por amor, né? Tu perde uma semana, duas semanas trabalhando em cima de um livro. e, mesmo assim, no final, tu vê erro que não deveria estar ali, mas, quando vê, tu já mandou para editor, tu já recebeu um não, outra já até abriu um espaço para... Bom, tu está sempre abrindo portas, né? Uma hora, tu abre a porta certa. Passa, então, teu contato, onde as pessoas podem ler teus livros, encontrar as obras, e o contato do Febre de Rato também, no Facebook. O Febre de Rato no Facebook é o arroba Febre de Rato e, agora, também tem arroba J.Rostoc e, são esses os contatos lá, vocês vão encontrar os links para os livros da plataforma online e para pedir também, se você quiser comprar, fazer parcerias, comprar. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada.